Boas pessoal, tudo bem? Mais uma vez vídeo de FIFA 2013 e desta vez vai ser contra o Passos Ferreira. Epa, aqui está mais clarinha às três horas, acho eu, que eu encontro. Vamos. Vamos. E Pumba, primeiro golo, é Pumba, é Allan Kardec, é Allan Kardec, é Allan Kardec. É gol, é gol, é gol, é gol. É gol, é gol, é gol. Like a boss. Bem, eu mudei aqui de posição, espero que o microfone estejam a ouvir bem. Agora tudo está, já estava sentado, já me estava a ouvir aqui as nádegas. E eu não quero que me esteja a ouvir aqui o cu enquanto eu jogar a FIFA. Olha então, mas o que é isto? Na cá, na cá, na cá, na cá, tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola. Manuel José. Manuel José. Anda lá, Luizão. Anda lá, tira, tira a bola, tira a bola. Tira a bola, pá, tira a bola. Boa, 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 tira a bola, tira a bola, pá. Tira a bola, pá. Tira a bola, marica, marica, maricão, vem cá, vem cá. Vem cá que eu pato perna, pá. Ah, nossa senhora. Tem que aparecer uma abelha aqui à minha frente. Anda lá, pá, anda lá, pá. Dá a bola. Não, mas chutes. É só para tirar. Olha lá. Estamos a jogar no campo inimigo. Tira a bola. Oh, Manel. Tira a bola. Oh, Manel. Oh, Manel. Oh, Manel. Oh, Manel. Oh, Manel. Oh, Manel, tira a bola. Oh, Manel. Oh, Manel. Oh, Manel. Oh, Maria. Oh, Maria. Vem cá, Maria. Ah, nossa senhora. Tira-me sempre naquele momento precioso. Oh, então, não é falta. Não é falta, oh, Manel. Oh, Manel. Ai, anda lá, anda lá. Anda lá. Anda lá. Anda lá. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Cala a boca. Dá-me azar. Dá-me azar quando começas assim. Passa a bola. Passa a bola. Passa a bola. Oh, Manel. Oh, Manel. Anda cá, Manel, que a nossa vida não vai correr bem. Gol, 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 gol. Ah, por cima, Manel. Por cima. Não, por cima não, Manel. Por cima não quero, que é por baixo. Você pesa muito, Manel. Anda lá, Luizão. Parta a cabeça, pá. Parta a cabeça, pá. Parta a cabeça, Manel, pá. Vai de carrinho e tudo. Espetáculo. Espetáculo. Ai, que azar. É bom, é bom, é bom. É bom. Ai, ai. Se eu te pego. Delícia. Delícia. Assim você me... Ai, ai, ai. Se eu te pego, parta a perna. Isso, isso. Agora, vai, 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 vai. Agora, 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 agora. Lolo, 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 lolo. Pumba! Ah, grande, golo. Golo, 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 golo. Tá tudo aberto, o que será que eu quero fazer seco? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Toma, toma lá, amorito. Dois, geru, dois, geru. Olá, vem cá. vem cá meu coraçãozinho passa a bola pra mim passa a bola pra mim vem cá vem cá ai ai se eu te pego delícia delícia comer para bater e vai vai passa a bola passa a bola essa bola ali isso 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 olha ali ó olha para isso tá ah 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 não não calma tu não não pá eu eu quero que nos botões depois os bonecos vão lá ah isso pato de perna pá é fora de jogo então tava a ver ainda bem pensaste que era penaltis até o guarda-redes é amarelo não não então mas o que é isso está de me atirar a bola pá parte a perna pá é livre é livre o que atrapalhar és um falso mentiroso falso atrapalhão mentiroso de merda falso pode marcar nicolas chuta a valesa humba toma lá toma lá 3x chupa chupa toma 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 Nada mal 3-0 Acabou-se Oh man, gostas? Onde é que ficou o Sporting? 1-0